Fala, galera! Hoje a gente vai falar do Conor McGregor. A gente abriu essa discussão no podcast da segunda-feira e gerou muito zum-zum-zum, então a gente tá fazendo um videozinho só pra dar uma aprofundada no assunto. O Conor vai ficar pobre ou ele não vai ficar pobre daqui 15, 20 anos? Vamos? Vamos. Fala, pessoal! O mês inteiro de novembro tem desconto de Black Friday no site da Insider. Entra lá no site www.insider.com.br Usa o nosso cupom de desconto, vai te dar até 40% de desconto combinado com os descontos do site. O link tá aqui na descrição desse vídeo. Entra lá, faz a festa, valeu? Ó, o seguinte. A gente tem que pensar no que esse cara ganhou de dinheiro, em quanto tempo, e o quanto mais esse cara vai gerar de grana e por quanto tempo, tá? Não é uma conta difícil de fazer. O que torna a conta difícil é que a gente não sabe os valores exatos. Então, a gente vai chutar valores astronômicos, porque 10 milhões pra mais, 10 milhões pra menos não vai coçar tanto na conta que a gente tá fazendo. A gente tá falando aproximadamente 100 milhões de dólares na luta com o Mayweather. Eu vi algum post aqui dizendo 6 milhões de dólares na luta contra o Eddie Alvarez. Antes disso, nada muito considerável. Pode ter sido, sei lá, 1 milhão, 2 milhões contra o Aldo. E aí a luta contra o Eddie Alvarez, 6 milhões. Na luta contra o Khabib, aí já começa a mudar. Aí tá na casa de 10, 15 milhões. Mas o ponto que eu quero fazer é o seguinte. Quantas lutas mais... É, ó, segundo o MMA Fighting, tem aqui uma notícia, uma matéria, dizendo que tem um report de que o McGregor seria o número 33 all-time de ganhos na carreira toda, que seria 530 milhões de dólares, que reajustados à inflação, atualmente daria 615 milhões de dólares. Tá. E por conta desse número, ele estaria no ranking dos 50 atletas mais bem pagos, considerando a carreira inteira. 400 milhões da proper, não é isso? É, então, como tá falando com uma carreira, né? É, porque em luta ele não ganhou isso. Em luta ele não ganhou isso. Então, é assim, mas tudo bem, deixa lá. É que o recorde do pay-per-view do UFC... Aliás, de top 5, acho que 3 recordes são dele, o do Khabib lá, que foi o que mais vendeu dele... Então, e é o que a gente tá falando. Tipo, o Khabib, a gente chuta na casa de 15 milhões. Legal. Com quem que ele lutou depois do Khabib? Poirier. Duas vezes, é isso? 10, 15 milhões. Então, a gente tá aí, 30 milhões, 45 milhões... Cara, vamos chutar... Mas é que aí tem todo, tem a... Não é só a apresentação e... Não, não, sim, 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 mas a gente tem que começar de algum jeito. Então, pensa assim, 100 milhões contra o Mayweather, 100 milhões no UFC até hoje, tá? Por que que ele gera essa grana toda? Porque ele tá na mídia, porque ele luta, todo mundo quer ver o cara lutar, e tudo isso aqui. Então, isso só vai fazer a próxima luta dele ser mais importante. Porque ele, sem essa mídia toda, ele não vai gerar essa receita toda, ele não vai ganhar 15 milhões pra ficar... Por exemplo, se ele luta com o cowboy Serrone e perde. Você entendeu? A próxima luta dele, ele faz menos. E na próxima, menos, e na próxima, menos. A gente não pode esquecer... Não, mas nos últimos 6 anos, ele só lutou 4 vezes, por exemplo. Pois é, e é aí que vai chegando o ponto que eu quero falar. Quanto esse cara tá gastando, e quanto esse cara tá gerando de grana. Ele não faz a mesma grana que ele fazia 5, 6 anos atrás. Não faz. Legal? Legal. São 500 milhões... Em quantos anos, até agora, de carreira? Pensa. É, ele começou a carreira em 2008, 2007. Que ele começou a ganhar de verdade, é depois do Aldo. Ganhar de verdade, aí foi a partir do Aldo, porque na luta do Cinturão ganha dinheiro pra cacete, né? O que que é? Na verdade, antes, né? Com o Chad Mendes, já foi Cinturão. Então, Cinturão, ele já ganha um dinheiro... Mas ali, mas dinheiro pra cacete, é tipo milhãozinho. Um milhão, dois milhões. Deve ter sido isso que ele ganhou. Entendeu? Até contra ele, exatamente. Em relação a todas as outras lutas da Cinturão. Sim, ele devia estar ganhando 50 mil, 80 mil. Aí, é o seguinte, quando foi a luta com o Aldo? 2015. 2015. A gente tá em 2023. São oito anos. Tá? Depois disso, ele lutou sete vezes no MMA. Isso. É estimado... É estimado... Que esse cara... Gaste... Pelo menos... Dois milhões de dólares por mês. Em despesas. Só de barco. Vida no barco é mais de um milhão. Ele vive... Ele vive... Há muitos meses... Naquele iate. Há muitos meses. O custo daquilo ali é tipo assim... É 100 mil dólares de gasolina por mês. Vocês não estão entendendo. E é 30 funcionários. E... Cara, é um negócio assim que na cabeça de uma pessoa normal, não entra. Porque é um dinheiro absurdo. Assim, o dinheiro que ele gasta num mês ali é o dinheiro que faz qualquer pessoa no mundo rica o resto da vida. Mas você pensa assim, ó. Se ele fizer um post no Instagram, ele... Ele ganha o iate, entendeu? Esse é o meu ponto. Mas não necessariamente. Por isso que eu não acho. Em 2040, vai ter alguém assistindo esse vídeo aqui. E eu acho que o McGregor vai ter dinheiro pra cacete. Eu acho que não. Aí a parada é essa. É assim. Cada vez mais, ele gera menos. E ele gasta a mesma coisa. Você entendeu? É isso que eu tô dizendo. Ele já não tem nem de perto a mesma força que ele tinha antes da primeira luta com o Poirier, por exemplo. Que ia ser o grande retorno e não sei o que. E o Poirier vai lá e nocauteia ele. Beleza. Dá um passe e vamos fazer a revanche. Beleza. Ele já chega na revanche com menos hype do que ele tinha antes. Essa grana toda em volta dele acompanha um hype de cara imbatível. Um cara... Pensa no Anderson Silva. Proporções absurdas de diferenças. O Anderson não fez nada perto do que o Conor fez de grana. Mas na época do Anderson, o Anderson era o cara. Era o patrocínio da Nike. O cara não tinha outro maior. Entendeu? Cara, são duas, três derrotas. Aquilo vai embora. Com o Conor vai acontecer a mesma coisa. Porque já já é que o Conor tem o mesmo final do Nate Diaz. Sempre sobe um ganchinho pra assim... Mas e se aquilo não tivesse acontecido? Que é a parada do Dustin. Ah, ele perdeu a primeira luta? Pô, justo. Ah, chutes na perna. Ele não estava acostumado. Ele não entendeu? Caralho. Você luta em BMI faz 10 anos. Você não entendeu o que o chute na perna ali faz? Ah, toma. Pera aí. Não dá, vai. Tudo bem. Mas é o Conor McGregor. Você dá um passe. Você dá um passe por causa da história dele. Do que esse cara construiu. Ele não ganhou esse dinheiro que ele ganhou falando e fazendo gracinha. Ele ganhou lutando. Nocauteou Aldo. E em 13 segundos tirou o Ed Alvarez pra bosta no Matthew Scott Garden lotado. Fez história. E ali, dali, daquele momento, ele não fez mais nada. Para e pensa. Ele não fez mais nada. Ele perdeu uma luta pro Nate Diaz. Ele perdeu uma luta pro Floyd Mayweather. Ele ganhou uma luta do Nate Diaz. Se fosse pro Nate Diaz, ninguém ia ficar tão chateado assim. Tá bom? E aí ele ganhou do Cowboy. Eu tô esquecendo alguém? Sim. Acabou, né? Ele ganhou, não. Ele ganhou, não. E aí ele perdeu duas... O que ele perdeu foi o Khabib e duas pobres. Exatamente. Ou seja, a aura desse cara parou naquela noite contra o Ed Alvarez. Mas aquilo ali foi tão forte, foi o primeiro evento em Nova York, foi tão simbólico, foi uma combinação de fatores que fizeram aquele momento ser tão grandioso que ele vive daquele momento até hoje. Ele vive daquele momento ali até hoje, porque depois daquilo ele não fez mais nada grandioso pra manter essa reputação dele. Então se você perguntar pra mim, eu já acho que esse cara não gira assim, mas nem metade da grana que ele girava 3, 4 anos atrás. Entendeu? E ele precisa lutar, ele precisa lutar, ele precisa estar em evidência. Pô, você vê Floyd Mayweather, Floyd Mayweather uma vez por ano, uma vez a cada dois anos ele vai e faz uma lutinha. Por quê? Porque é só assim que esse cara é relevante, que ele gira patrocínio, que ele gira grana. Ninguém quer patrocinar o... Não, mas o cara tem trocentos investimentos, aí que tá. Tem um mundo inteiro de negócios fora aí. Mas tudo bem, mas isso vai acabando. O Floyd faz a luta ali, o Floyd, sei lá, tem 10 prédios lá. Mas o Floyd é notório por fazer péssimos investimentos, né? Porque os caras falam assim, tipo, ele ganhou, sei lá, bilhões e o patrimônio dele hoje é completamente absurdo, perto do que esse cara já poderia ter ou ele ganhou. Ele queima dinheiro, que é o que eu tô falando que o McGregor faz. Esses caras tão queimando muito dinheiro. Porque ele... Eu não tô dizendo que ele vai parar de ganhar dinheiro. Eu tô dizendo só que ele gasta tanto que essa conta não vai bater. Não tem investimento. Investimento aqui nos Estados Unidos não paga 1%, não. Não paga 1%, não. Investimento aqui é ridículo. Dinheiro em banco aqui não rende. Tá? Tem que ficar em outros investimentos. E aí? É risco. Mas tudo bem. Escuta, a gente tá falando assim, um caralhão de dinheiro, tá? Que tem 500 milhões. Beleza. Quantos milhões ele fez em 2023? Ah, ele fez 50 milhões. Beleza. Quantos milhões ele vai fazer em 2024? Ele vai fazer 30. Quantos milhões ele vai fazer em 2025? 20. Quantos milhões ele vai fazer em 2026? Eu não tô falando em 2030. Não, eu acho que ele vai... A receita dele vai diminuir, mas é que eu acho que ele vai... Mas ele não vai parar de gastar. É essa a discussão. Esse cara tá acostumado a viver em castelo e comer caviar na sala, sentado no Rolls Royce na sala da casa. O que que ele vai... Ele vai largar isso? Ele vai falar, não, não. Não quero mais. Eles não entendem que isso tá acabando. Porque o dinheiro não é ele que controla. Ele não vai no banco dele. Ele tem um cartão que quem paga é o contador dele. Aí um dia o contador dele vai chegar pra ele e vai falar assim, bicho, você tem que maneirar aí, cara. Tá acabando. E aí fudeu. Fala comigo, Vini. Conta pra mim. Tá muito quieto. Eu não acho... Você discorda de tudo que eu falei? Discordo. Eu não acho... Tudo não. Eu só não discordo que eles vão continuar fazendo dinheiro. Que eles vão continuar fazendo, mas menos, ok. Mas eu não acho que... Por exemplo, o Floyd, quanto tempo ele não tem luta profissional? Que vende pay-per-view nem nada. Ele faz luta de exibição que os sheiks lá querem pagar e ele vai largar luta. Mas tudo bem, mas numa luta dessa... E ele continua com as 18 mansões, 20, 30... Mas até quando? Continua bilionário. Por que ele não quebrou até hoje? Mas escuta, você tá falando... O Floyd Mayweather vem fazendo 100 milhões, 80 milhões por luta há 10 anos, 15 anos. O Conor não faz esse dinheiro. É outra proporção. É outro nível. Mas o Conor, qualquer empresa que ele quiser, qualquer coisa... É a mesma coisa que falar assim... Qualquer patrocínio, ele consegue um patrocínio instantâneo pra pagar zilhões com ele. Não, ele consegue... Não é assim, não. Não é assim. Liga lá na assessoria do Conor e pergunta quanto que é um push. Mas é assim agora. Mas é assim agora. Esse cara nem faz isso. Esses caras fazem igual o Mr. Beast. Você acha que a stake pagaria quanto pro McGregor ser patrocinado? Falar, gente, aqui, ó. Imagina. Cara, vai pagar o quê? Quanto que ela paga pra aquele maluco lá do rapper lá? E eu vou fazer uma correção aqui. Você falou que não tem rendimento nos Estados Unidos, que rende 1% ao mês. Se a gente pegar o S&P 500, que é a bolsa que tem os 500 maiores empresas aí, a gente teve 2020, os anuais. Vou pegar 2020, 16,2%. Se você investir no índice, não em empresas selecionadas. Ah, sim, sim. 2019, 28,9%. Mas qual o risco disso aí? Ele não vai botar o dinheiro dentro disso aí. Então, não, mas aí é um índice do S&P 500. Se não for esse, no mundo, vai ser qual o bolsa, né? Aí, beleza. 2018, a gente teve menos 6,2%. Isso é ruim. 2017, 19,4%. 2016, 9,5%. 2015, 0,7%. Negativo, então eu perdi um pouco. 2014, 11,4%. 2013, 29,6%. 2012, 13,4%. Aí, ó. 2009, 23,5%. Só que tem anos ruins. 2008 foi a crise, teve menos 38,5%. Mas, assim, se você for pegar na média, o cara faz mais de 1% ao mês. Se o cara investir no índice do S&P 500. Entendeu? Então, isso, estou dando um caso específico de uma bolsa, né? Lógico que se o cara tiver uma assessoria de investimento e o cara investir... Claro que provavelmente tem. Selecionados, provavelmente. Com o dinheiro que esse cara ganha, ele não está no Google, assim, ah, onde é que eu boto o meu dinheiro, né? Então, tudo bem. Esperamos que não, né? Mas isso daí eu concordo. Só que o que eu não concordo é que o histórico, me mostra que ele vive um estilo de vida de Cristiano Ronaldo, só que o Cristiano Ronaldo faz por ano o que esse cara ganhou até hoje. Não, eu entendi. O cara, ele torra... Você entendeu? Entendi. Só que a conta, assim, ó. Se ele realmente tem 600 milhões de dólares de patrimônio, que é o que a M6A Firen reportou lá, da carreira, né? Ele, com 1%, se a gente for considerar esse 1%, são 6 milhões de dólares no mês. Entendeu? É pago o IAT. 6 milhões de dólares. É, assim, entendeu? É muito dinheiro pra ele gastar. É, mas não acho que é isso, não. É que, assim, é um... Isso, falando 1%, se a gente for pegar ali... Se for... Ah, pô, deu bom esse ano. Deu 2% no mês. É 12 milhões de dólares por mês. Cara, mas esse cara... Você entendeu? É muito, é muito do bem. Mas é que no papel é uma coisa. Mas a realidade é outra, cara. A realidade é outra. Esse cara jorra dinheiro pra cima. Cara, ele tem relógio de 1 milhão de dólares, Vini. Então, ó. Relógio de 1 milhão de dólares. Conta pra gente aí se ele tá rico ou não. Você acha que em 2040, daqui 17 anos, vamos pegar um ano redondo. 2040. Vamos falar o seguinte... Você acha que o Conor vai estar sem IAT e sem dinheiro? Se tiver algum contador... Olha que legal. Se tiver algum contador, alguém que mexe com investimento, assistindo esse vídeo, que é fã de MMA e acompanha o Conor, conhece a história do Conor, comenta aí o que vocês acham que vai acontecer com esse cara daqui 20 anos. Não é agora. Não é agora. Quantos anos ele tem, Vini? 30? 33? Tá. Não, acho que é mais... Deixa eu ver aqui. Peraí, peraí. Vou ver. Aí, ele vai se aposentar daqui... 35? 35? Cara, esse cara tem mais... Mais dois anos de carreira. Mais dois anos de carreira. Ele já não luta faz dois. É um absurdo. Ele vai fazer só super luta. Eu vi uma matéria que chocou. Assim, a gente perdeu quatro anos do Prime de Conor McGregor. E é verdade. Sim. Que foi o ano que ele ficou fora do Mayweather, o ano depois, e esses dois anos agora. É, 2017, 2019, por exemplo, não teve luta na UFC. Então, e aí vocês viram o que acontece quando um cara desse que fica sem lutar volta pra lutar contra o Dustin Potter. Caralho, o Dustin Potter não é esse cara sensacional, esse fenômeno do MMA que ele virou. Ele não é. Ele virou isso daí por causa do Conor. Ele é um lutador regular. Top 5 ali. Top 10. Top 10, vai. Top 5. 5. 5 é justo. Né? Talvez, eu acho que até dependendo ali, top 8. Mas, vocês viram o que acontece com o Conor quando ele entra pra lutar com o Dustin Potter, que não é nada espetacular. Se ele lutar com o Justin Gage, o Justin Gage lutar igual ele lutou com o Fiziev, ele mata o Conor hoje. Então, mas aí vamos supor, no UFC 300 aí que deve acontecer. Um Conor numa luta principal, com parcelas de contra de viu. Então é o seguinte, peraí. O UFC 300, a gente vai fazer um outro vídeo e falar do UFC 300. Mas eu quero saber o seguinte, se tiver algum contador, alguém que mexe com o investimento, comenta aí, fala o que vocês acham, baseado no nosso achismo aqui, quanto que esse cara gasta, quanto que esse cara ganha e quanto que ele vai ganhar nos próximos 20 anos pra gente fazer um balanço aqui. E aí, incluindo o UFC 300, que ele vai ganhar mais uns 15, 20 milhões. E provavelmente vai ser a última vez que a gente vai ver ele lutar. comenta, assina, se inscreve, segue, persegue, diz aí o que vocês acharam. E agora, tá bom.